Quase metade dos jovens negros entre 19 e 24 anos não conseguem concluir o ensino médio, apontam dados do IBGE. Entre as mulheres negras na mesma faixa etária, o índice chega a 33%. Para ser especialistas, o abandono escolar tem raízes sociais. A reportagem é de Caio Castor. Bianca engravidou e largou a escola. Ela tentou concluir os estudos, mas não conseguiu e agora volta à sala de aula para recuperar o tempo perdido. Quando eu completei a maioridade, eu tive que ir trabalhar para sustentar minha filha e ajudar em casa. E o retorno é bem difícil, porque além das outras atividades, também entrou a escola. A dificuldade é essa. Para o Gustavo, uma das principais dificuldades encontradas foi conciliar os estudos com as tarefas domésticas e os cuidados com os irmãos menores. Influenciou bem também o fato de eu ter uma mãe que é solteira. Então ela tinha que trabalhar para poder sustentar eu e meus três irmãos, dois irmãos no caso, três comigo. Então eu tive que ser, eu aprendi a ser basicamente um pai. Tive que ser um pai para os meus irmãos. Como ela acorda até hoje, acorda todo dia às quatro e meia da manhã para conseguir chegar no emprego dela, eu tenho que olhar meus irmãos, se precisar ir no médico, eu tenho que levar a escola, eu tenho que levar. Ou a perua vai buscar, agora tem a perua. Mas foi grande parte de ter ajudado eu ter largado a escola, foi isso. Outras coisas também é a questão do racismo, né? Porque querendo ou não, a pele escura incomoda muita gente. A cada dez estudantes que ingressam na EJA, Educação de Jovens e Adultos, ao menos seis são negros. Para o professor Antônio, mesmo com a lei que obriga o aprendizado da cultura afro, ainda existe muito preconceito dentro das escolas, o que aumenta o abandono escolar. Essa dificuldade dos negros, das negras, de concluir o ensino médio, tem relação direta com a formação da sociedade brasileira. O racismo, ele é estrutural na sociedade brasileira. Obviamente, isso afeta, sobretudo, a juventude negra da periferia. Os alunos negros não se reconhecem nas escolas, não se reconhecem nos livros didáticos, nas falas dos professores. Ou seja, apesar da lei 10.069 induzir o trabalho da questão ético-racial na escola, isso está longe de ser uma prática cotidiana na escola pública no estado de São Paulo. O governo Bolsonaro extinguiu a SECAD, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Para Edneia Gonçalves, coordenadora da ONG Ação Educativa, essa medida tem um efeito simbólico muito forte, pois ataca diretamente a valorização das diferenças e da diversidade sociocultural no ambiente escolar. Extinguir a SECAD, quer dizer, e não fazer também com que ações que já estavam em curso, perspectivas que estavam sendo apontadas como de melhoria desse diálogo, está levando à naturalização do racismo estrutural e institucional nas escolas. Nós precisamos, enquanto sociedade, exigir atenção, exigir políticas que retomem o que havia e que avancem para que a violência do racismo não incida de tal forma sobre a juventude negra. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.